e sabe aquela hora assim que vai chegando o final de tarde gostoso nessa época assim que já é quase verão não tem lugar melhor para gente ir do que a cirilando a cirilando é um bistrô que tem delícias assim a gente pode pedir combos de pasteizinhos de bolinho de peixe casquinha de ciri enfim tudo aquilo que a gente ama quando está em férias então a gente tem aquele gostinho de férias na cirilando e também tem almoço a cirilando tem massas além dos dos frutos do mar tem massas tem um cardápio maravilhoso também com filé enfim a cirilando é um lugar super gostoso aqui em porto alegre que fica na anita garibal de esquina com a freira alemão e agora chegaram a época dos eventos não é a gente vai fazer o seu evento da firma lá na cirilando a cirilando fecha para eventos anos até 30 pessoas e daí você tem a cirilando só para você